Caíram os alertas de desmatamento na Amazônia. Números divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente mostram queda de 19% na chamada Amazônia Legal, que compreende nove estados do país. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Maranhão foram os que apresentaram os melhores índices. Os dados são referentes ao período entre agosto de 2013 a janeiro deste ano. Durante esse tempo, foram feitos alertas de desmatamento de 1.162 metros quadrados da Amazônia Legal, número 19% menor do que o registrado no ano anterior, no mesmo período, quando foram feitos alertas para 1.427 metros quadrados de desmatamento da floresta. Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente são coletados pelo DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Essas informações são colhidas por satélites e muitas vezes são prejudicadas por causa da presença de nuvens. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente já estuda novas tecnologias para combater o desmatamento ilegal. Nós estamos usando a tecnologia do CIPAM de radar. Então, assim, o avião vai abaixo das nuvens, mapeia tudo, dá o sinal de alerta e as equipes de fiscalização em campo, se movimentam, nós ampliamos as bases de fiscalização e já estamos também testando usar os veículos aéreos não tripulados. Apesar de ainda ser um dos estados que mais desmatam no país, Mato Grosso foi o que registrou a maior queda do número de alertas de desmatamento no período. Nós reduzimos de 2004 até 2013, nós reduzimos 90% do desmatamento. Então, o que significa? Fica a aplicação de tecnologia, a conscientização do próprio produtor do estado e o apoio institucional da parceria do governo federal, coordenado pela ministra Isabela e com o IBAMA.